Com cliente que já chega desmotivado, com cliente que já chega cheio de vícios, vício no mau sentido aqui nesse caso. É tipo aquela parábola da pessoa que vai para a autoescola e já sabia dirigir, já teve uma experiência antes. E já começa a dirigir com o pé na embreagem. Tira o pé da embreagem, quando pode, não vai passar no Detran. Nesse caso aqui, eu trago um... vou puxar da literatura para não remeter muito a não expor ninguém aqui, nenhum cliente nosso. Eu mais gosto muito do livro Negro do Empreendedor, lá do DeBias, que ele traz questões como sócio que passou a perna, muitas vezes questões familiares, um negócio familiar que fragiliza muito a tomada de decisão e a condução da rotina, da operação, do negócio. Os aspectos legais, tributários do Brasil. O Brasil não é para amadores, como diz o Flávio Augusto. Então, às vezes, você tem que usar até por meios ilícitos para poder manter o seu negócio vivo, mas é uma estratégia sem apologia nenhuma aqui, tá, pessoal? A questão de colaboradores que muitas vezes já chegam mal intencionados e, enfim, complica muito a sua operação. Sem falar também de uma série de erros, de marketing do passado, por miopia, falta de estratégia, falta de estudo, falta de planejamento, onde você leva aquela fé com você no sentido de vou fazer isso e vai dar certo. E quando chega na prática, não dá rock, você gasta uma grana, se desmotiva, enfim. Então, são alguns pequenos problemas aqui que eu trago, pessoal, para ilustrar que muitas vezes o cliente, como é que eu posso dizer, ele já chega descrente de uma solução que você pode entregar. Ou, talvez, muito clássico, muito recorrente esse problema, de que por uma experiência profissional anterior com outra empresa, um outro prestador de serviço que não foi profissional, não entregou o que prometeu, o cliente já chega, não, marketing não funciona, isso aqui não presta, isso aqui não vai dar certo. Então, você já tem que começar, já está 1 a 0, 2 a 0 para o cliente. Até você chegar, empatar e começar a falar, não, pô, eu posso lhe ajudar, eu tenho condições para isso. Não só posso, como vou, né? Gosto lá do Empretec, lá no Sebrae, que eles falam que tentar significa não fazer. Ah, vou tentar lhe ajudar. Desculpa, você não vai. Eu vou resolver, eu vou matar esse problema, eu vou desatar esse nó. Então, repito, muitas vezes, por uma experiência anterior, já chega 1 a 0, 2 a 0 para o seu cliente, né? Então, você tem que fazer toda aquela lábia, toda aquela conversa, toda aquela exposição, para ele poder falar, não, essa pessoa, essa empresa tem condições de me ajudar.